Bom gente, hoje nós vamos detalhar mais um belíssimo toca-discos, um DS20 ouro, fantástico aparelho, muitíssimo conservado, esse é um aparelho que as pessoas gostam demais, ele é realmente bonito, tem tudo o que precisa num toca-discos, no entanto, a gente não encontra mais em tão boas condições, esse aqui ele está belíssimo, muitíssimo conservado e nós vamos ver em detalhes esse aparelho, a gente já está vendo toda a parte traseira aqui, acrílico e a base em excelentes condições, a gente vai vendo as quinas do aparelho aqui muito, muito conservados, aqui as dobradiças em ótimas condições, a parte traseira do acrílico não tem nenhum tipo de dano, não tem trincado nada, aqui está o serial meio desgastado ainda, o cabo é original, os cabos de força e de áudio são originais, selo de qualidade do fabricante, aqui a outra dobradiça também em excelentes condições, as quinas aqui, isso sempre é importante para a gente ver o real estado do aparelho, a parte traseira do acrílico perfeitíssima, esse acrílico está muito transparente, muito bonito realmente, tem ainda aqui a plaqueta do fabricante, eu vou pousar a câmera para a gente poder observar os outros detalhes desse aparelho também, ver como ele está realmente conservado, bonito, né, a gente vai vendo aqui a lateral então, agora pela frente, né, e também observando essa parte, né, as quinas, né, é muito, muito conservado mesmo, né, a gente começa olhando toda a parte acrílica em cima aqui, ó, muito, muito, muito legal, tem aqui algumas manchas, tá, é só aqui e uma leve aqui, ó, tá, não tem mais nada, mais nada, a gente olha o aparelho realmente não observa, né, só quando quer mesmo focar nessas manchinhas aqui, talvez um polimento, alguma coisa, saia, eu não tive esse trabalho, tá aqui, ó, quinas excelentes, o painel é lindíssimo, esse aparelho é totalmente automático, né, desce 20 ouro, totalmente automático, 33, 45 rotações, a gente vai vendo todos os botões no lugar, todos originais e muito bonitos, né, aqui, ó, não tem mancha, não tem nada assim que realmente desabone o aparelho, ele é todo manual e a gente dá um visual nele agora, no total, né, aparelho tá muito bonito, eu vou puxar ele um pouquinho mais pra cá pra poder abrir a tampa, tô abrindo a tampa aqui, ó, vocês veem que ela fica parada sem problema nenhum, as dobradiças então estão com pressão, aqui atrás, ó, todo o acrílico excelente, principalmente na parte mais frágil, que é em volta das dobradiças, não tem nenhum trincado, realmente a base do aparelho tá novíssima, a gente vai aqui acompanhando, ele tem ainda, né, o, o, essas borrachinhas, né, de apoio, é, do acrílico, né, quer dizer, muitíssimo conservado mesmo, é, normalmente essas, essas buchas estão gastas, né, isso aqui tá completamente intacto, muito novo aparelho, ó, base totalmente, totalmente conservada, bonita e original a gente vê o tapete também é original da marca e do modelo e o prato dessa série saiu ouro também, ó, tá aí, é um prato muito bonito que combina com a base, né aqui, ó, é, o peso original, o braço todo original, tem anti-skating, aqui, tem trava de segurança, né, essa presilha de segurança para transporte, funcionando perfeitamente, tá aqui, ó, com cápsula gradiente, agulha da LeSom, modelo GC11, é nova, né, tirei da caixa agora, você não tem que gastar nada, é só pôr um disco da sua escolha e curtir o som que você gosta, e é o que a gente vai fazer agora, eu vou pegar um disco aqui, pra gente poder ouvir uma música e um funcionamento também desse aparelho, eu vou colocar aqui no estágio, não, vejam que no manual ele já funciona, né, ele já aciona o prato, já tá rodando normalmente, então nessa posição manual eu posso utilizar o aparelho com a mão aqui, né, sem problema nenhum, tá certo, então vamos lá, posição manual, eu vou colocar na posição automática, aqui, ó, então tá, stop, manual, automática, tem repeat também, é isso, se eu colocar em repeat, o que que vai acontecer, é, o telefone tocou, ó, o que que vai acontecer se eu colocar em repeat, ó, ele vai ficar repetindo aqui várias vezes sem parar ao mesmo lado do disco, tá certo, então vamos ver o funcionamento apertando a tecla iniciar, né, apertei a tecla, vamos ver como é que ele se comporta, telefone persiste, mas a gente não vai parar agora, né, então, ó, coloquei ali, é, ele já inicia na primeira faixa do disco, captação perfeita, como a agulha é nova, né, a captação é limpa, claro, ó, prato super estável, a rotação tá perfeitinha, canal, lado direito, funcionando perfeitamente, canal, lado esquerdo, funcionando perfeitamente, quer dizer, o toca discos está novíssimo, super perfeito. Então a gente vai fazer mais um teste que é disso de parada, né, a gente vai parar aqui, ele tem que parar em qualquer ponto do que ele esteja, eu, 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 eu dei o comando de parada, ele tem que parar e desligar automaticamente, então esse aqui é o segundo, é, processo de funcionamento automático que a gente está testando aqui, tá certo, já desligou automaticamente, eu vou fazer ele funcionar novamente, colocar o alto e vou colocar, é, o start aqui, para ele começar novamente, para a gente ver o restante das funções automáticas, né, que é a finalização, olha lá, ele inicia sempre certinho, tá super, 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 é, acertado esse equipamento aqui, ó, eu vou fazer o levantamento então aqui, ó, e vou, né, então a gente manualmente pode escolher uma outra faixa aqui, né, eu vou descer aqui, ó, desci, a descida dele é suave, né, sem problema nenhum, vou levantar novamente, para a gente ver que ele finaliza, é, também no encerramento, né, então ele chega no final ali, ele chega no fim da faixa, e ele vai, ele já levanta, retorna para o descanso, essa é a parte final do funcionamento automático, então o aparelho está plenamente, é, funcional, está com os dois canais funcionando, clareza, limpeza na audição, o aparelho está fantástico, eu vou colocar agora aqui manualmente, para vocês verem também o processo, né, vou colocar aqui na segunda faixa, vou descer, então a gente tem aí um toca-discos que está funcionando perfeitamente, e você pode, é, adquirir, e fazer conjunto, né, esse aparelho vai bem com qualquer tipo de equipamento, é um aparelho muito bonito, aí gente, plenamente demonstrado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau Tchau.